Oi, mamãe Biela. Oi, mamãe Biela. Ai, ela está com aquela caixinha comigo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Se a pele e a ursão. Ah, enquanto ela está presa, parece que ela tem que ter um corpo presado. É isso aí, não é? A gente tem que ver. Não, eu vou voltar a foto. Ali, eles estão a conhecê-la aqui atrás. Aí, é legal? Amiguinho. Amiguinho, amiguinho. Ai, cara de Deus. Tem canto. Até eles ficaram mais livres, olha lá. Ai, meu Deus. Ai, tão lindos. Ai, tão linda. Ai, olha lá. Olha quem é. Olha lá, olha lá. Ih, tu ama os teus bebês. Os teus bebês, amiguinhos. Os teus bebês, amiguinhos. Os teus bebês tão fortes. Nós tirámos o chão só um bocadinho. Os teus bebês estão aqui. Tu agora vais ter sempre comidinha e albinha, minha linda. Vais ter sempre comidinha e albinha. Ai. Mas, tu vais perceber que nem todos os humanos são assim, né? Ah, ah. Patinhas. 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 Temia. Passacam. Temiau. Temiau.